It's hard to breathe, but that's all right Você é louco, hein? Agora eu vou pular aqui Ah, agora eu pulei Mano, se o Jonas for jogar isso, eu vou seguir reto Vamos aí Aqui, né? Ixi, o pé caiu longe Já aí caiu é, mas eu tô vendo os caras aqui com nós Eu tô vendo Ô, Teba, ia ser da hora do Jonas jogando, né? Pô, mano, me ajuda aqui Eu tô morrendo nessa post que isso não faz nada Ia ser da hora, hein, mano Teba, eu tenho que pegar as armas aqui e já ruxar O que que você acha? Eu tô... Eu tenho que pegar as armas aqui Eu tenho que deixar você ir Eu tenho que deixar você ir Eu tenho que deixar você ir Aqui, ó Agora eu vou precisar... Eu vou precisar ir lá, velho Só não tô indo Aê, Nora Tá, velho Eu tenho que pegar as armas aqui Muita direita Não é verdade? Não É isso aí. E o que você quer fazer aqui? Tem que fazer um tempo aqui E aí 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 Eu não consigo E aí Ah E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. E tá gravado, hein, Teba? Tá gravado, hein? É grande primeira vez. A outra atrás de mim, tá bom? Aqui, ó. 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 Aqui, dentro, aqui, ó. Aqui, dentro, aqui, ó. É. Ái, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. E se atirar de qualquer arma não olha e estoura o tanque, né, mano? Espera aí, beleza. Estou pelando aqui da minha praia aqui, espera aí. Chega aí, vem pra cá, vem na minha direção, vem na minha direção, vem na minha direção, vem lá. Vamos cá pra mim, né, cara? Olha só, ela tá lutadando, olha só. Beleza. Relaxa aí, mano, relaxa aí. Vem que veio. Tá. Sai, sai, cara. Ele tá vindo, ele tá vindo, olha aí, cara aí. Sai, cara aí, cara aí. Que lindo, tá, mano. Tá. Que lindo, cara, cara. Só que eu derrubei ele, cara. Eu tava vindo lá em cima, lá em cima da pedra, lá, cara. Que dá, mano. Aí, falei. Beleza, beleza, beleza. Ah, já era, né, já era. Que boa, cara, que boa, que boa. Olha o chefe de ter que ficar em frente. Olha lá, Jora, olha lá. Aí, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ele viu, velho, cara. Você recarregou? Você recarregou? Não deu pra recarregar. O cara me viu. Né? Não, eu acho que vai. Aí, ele saiu do taco. E ia explodir mais um, mais um. Olha lá, em cima lá, pêbal. Em cima do borra aí, viu? Aí, em cima, ele tem. Eu estou proponendo aí, mano. É só tirar e pegar na posição. É só falar que eu preciso afinar. Tá só assim. Olha ele aí, ó. E aí, pessoal. Como que esse cara não cai, velho? Esse cara é muito frio, hein, mano? Ele estava de corrente 3, mas não cai. Qual o cara aí, Andorato? Eita porra. Pega ele, cara. Eita porra, eu estou de cara, mano. Tá cara. Valeu, valeu, valeu. Ouvi, mano.